É o baile dos vigaristas tocando no paredão Para de ficar me analisando, minha mina tá se ligando O que você quer me dar? Seu passo tu vai me olhando, seu voto vem palmeando Tu tá louca pra sentar Ela tá dando piscadinha, tá cheia de sorrisinho Ei, ei, tu vai dar ou não vai dar pra mim? Ela tá dando piscadinha, tá cheia de sorrisinho Ei, ei, tu vai dar ou não vai dar pra mim? Ei, ei, tu vai dar ou não vai dar pra mim? Ou, ou, tu vai dar ou não vai dar pra mim? Porra, DJ Eduardo é foda Na favela do pó é ele que manda Para de ficar me analisando Minha mina tá se ligando O que você quer me dar? Seu passo, tu vai me olhando Seu volto vem palmeando Tu tá louca pra sentar Ela tá dando piscadinha, tá cheia de sorrisinho Ei, ei, tu vai dar ou não vai dar pra mim? Ei, ei, tu vai dar ou não vai dar pra mim? Ou, ou, tu vai dar ou não vai dar pra mim? Ela tá dando piscadinha, tá cheia de sorrisinho Ela tá dando piscadinha, tá cheia de sorrisinho Ei, ei, tu vai dar ou não vai dar pra mim? Ou, ou, tu vai dar ou não vai dar pra mim?